Tudo pronto? Caneta, papel, celular, tá tudo aí certinho, porque a partir de agora nós iremos ofertar aí as vagas de emprego para Três Lagoas. É, meu amigo, se você está desempregado, chegou a hora de se candidatar a uma das vagas que serão oferecidas aqui no TVC Agora. E a primeira oportunidade, chegando aí no seu visor, R$ 1.800 é o salário para a vaga de portaria, 3522-0313, 3522-0313, a vaga é para trabalhar em uma escola particular como porteiro. Então tá aí, R$ 1.800, você pode anotar o telefone, ligar, olha, assistindo no TVC Agora, a vaga de portaria, Tenho interesse, quero levar o meu currículo e também participar da seleção, 3522-0313. A segunda oportunidade é ajudante de motorista, isso mesmo, o salário é R$ 1.700, mais uma cesta básica, 3522-4319. Auxiliar, ajudante de motorista, né, 3522-4319. R$ 1.700, mais a cesta básica. Terceira oportunidade de emprego nesta terça-feira, auxiliar de limpeza. Valor do salário, R$ 1.800, 3522-0313. Anota aí esse telefone, porque é uma agência de emprego e você tem que anunciar a vaga. Auxiliar de limpeza, 3522-0313, tá bom? E também outras oportunidades de emprego. Liga, agenda uma entrevista, leva o seu currículo e boa sorte, tá tudo certo? Todas essas vagas, gente, estarão disponíveis já já no nosso portal RCN67. Se perdeu, daqui a pouco corre lá no portal RCN67, que as vagas estarão lá disponíveis.